Olá, comunidade Sinta Positivo, tudo bem? Aqui é o Marcelo Rocha, e se você gosta dos áudios aqui do canal, eu preparei um pacote com 31 das melhores reprogramações mentais do Sinta Positivo para você escutar online sem ter que baixar, ou baixar se quiser. Dá uma olhada no primeiro link da descrição, e ainda tem presente especial para você. Gratidão pelo seu tempo e Sinta Positivo!